Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Depois de mais de um ano sem gravar vídeo, estou de volta. E hoje vamos falar de um dos grandes clássicos da literatura mundial, Luz em Agosto, de William Faulkner. Luz em Agosto Luz em Agosto foi escrito nos anos 30, por Faulkner. E ele se passa no sul dos Estados Unidos. E conta basicamente a história de dois personagens principais. Lena Grove, que é uma jovem que ficou grávida de um homem chamado Lucas Busch. Ela morava com seu irmão e ficou grávida antes do casamento. Esse Lucas Busch disse que iria para algum lugar para procurar um emprego melhor e que depois voltaria para a buscada antes de o filho nascer. E a história começa com ela saindo da casa do irmão e andando bastante a pé de carona para ir atrás do Lucas Busch. Porque ela confia na promessa dele, apesar de todo mundo, direto ou indiretamente, dizer que ele não vai cumprir a promessa, que ela vai ficar mais solteira. Ela acredita piamente que, ele deu a palavra, ele vai cumprir. Enquanto acompanhamos uma parte da história da Lena Grove, vamos também conhecendo um pouco de Joe Christmans, que é o outro personagem principal da história. Ele é um jovem que trabalha numa serraria, trabalha com Brown, que na verdade é o Lucas Busch, que mudou de nome, para fugir da Lena. E ele é um homem também de passado misterioso. Ele se envolve com uma mulher mais velha, que meio que o protege no começo. Ele se envolve também com algumas atividades ilícitas. E ele vive um grande dilema, que é, ele acredita, apesar de ele ser branco, de a pele dele ser branca, ele acredita que é um mestiço. Ou o pai ou a mãe, ele não conheceu seus pais, ele acredita que o seu pai tinha algum parentesco com negro. E aí esse romance se passa na década de 30, onde havia uma forte segregação racial. Então ele vive um grande dilema por não se sentir parte nem do mundo dos brancos, nem do mundo dos negros. E por conta disso ele não cria vínculos com as pessoas, ele é muito agressivo, ele é muito arredio, ele tende muito à violência. E basicamente a história de Luiz em agosto é a história desses dois personagens e como essas histórias quase se cruzam ou se cruzam indiretamente. Não é um livro fácil de ser lido, essa foi a minha segunda leitura. Eu comecei a... Da primeira vez eu tive um encanto pela prosa, eu tenho essa tendência de... Como eu sou apaixonado pela língua portuguesa, eu sou apaixonado pelo idioma. Então eu acho muito bonito, eu presto muita atenção na forma como se constroem as orações, na forma como se constroem os diálogos, como se conduz o texto. Então eu diria que eu pouco prestei atenção à história, mas a forma que é cheia de frases lapidárias, cheia de frases bonitas, cheia de construções muito rítmicas. E nessa segunda leitura eu prestei bem mais atenção aos personagens, ao desenvolvimento dos personagens, à história. E é um livro muito denso, que não foi essa minha segunda leitura que conseguiu aprender todo o conteúdo. Certamente serão necessárias muitas outras leituras, mas é uma história muito rica e que leva o leitor a se indagar o tempo todo. É uma história de conflito, uma história de dúvida. A Lena Groove acaba se encontrando em determinado momento, não é spoiler, é um livro escrito há 80 anos, mas ela se encontra com um homem, ela acaba procurando ele porque ele tem um sobrenome parecido, o pai do filho dela é Bush, e ela se encontra com um homem chamado Byron Bunch, que trabalha na mesma serraria que o Brown, que é o Bush. E esse homem se apaixona instantaneamente por ele, ele é um homem muito arredivo também, ele acredita no trabalho que a pessoa tem que trabalhar, é um quase celibatário, um homem que não tem vida social, que só trabalha, trabalha de segunda a sábado, e não tem amigos, com exceção do Reverendo Hightower, que é uma outra história muito interessante do livro. Ao encontrar com o Bunch, ela promove essa mudança na vida dele, ele começa a questionar tudo, ele começa a mexer com a vida do Reverendo Hightower, começa a mexer com tudo que ele acredita, e ao mesmo tempo, a Lena, inabalável, acreditando em algo que parece uma mentira, assim, que parece impossível de se acreditar. Esse homem a abandonou, esse homem não quer assumir o filho, mas ela tem essa fé inabalável. E enquanto vamos acompanhando essa história da Lena, vamos conhecendo um pouco mais da trágica, da terrível história do Joe Christmas. E, para mim, tem um capítulo já perto do final, que é um capítulo em que a gente conhece a versão mais real da infância, de Joe Christmas, que para mim é um dos melhores capítulos da literatura. Tudo que eu já li é um dos capítulos mais impactantes, mais tristes, mais dolorosos. Então, Luiz em Agosto é um livro que vale muito a pena, e ele é um clássico. Ele é um verdadeiro clássico da literatura. E aí a pergunta, rapidamente, é por que ele é um clássico. E enquanto eu me preparava para fazer esse vídeo, eu fui pesquisar algumas coisas, e aí eu fui vendo quantas camadas eu ainda não adentrei nesse livro. Tem toda uma simbologia religiosa, claro, tem toda a questão da discussão racial, como o Faulkner era à frente do seu tempo, mas a forma como ele discute a questão racial é muito profunda, cheia de nuances, cheia de... uma visão muito própria, uma visão muito característica. A visão dele do que é o ser excluído, todos os personagens, de certa forma, são alienados, são excluídos, não fazem parte da sociedade onde vivem. Ele é um clássico por isso, porque ele é um livro muito denso, e quanto mais você lê, quanto mais você mergulha, ele exige muito ao você fazer esse mergulho, você vai descobrindo mais camadas. E eu tenho certeza que a minha terceira leitura, eu pretendo ser aqui, eu leio em português, a edição que é do meu irmão, que não está aqui comigo, essa é uma coleção que eu tenho da Library of America, que tem todos os livros de Faulkner, e está aqui, o Lighting Auguste, e eu pretendo a minha terceira leitura, ler no idioma original, acho que depois de duas leituras, já estou suficientemente acostumado ao vocabulário para conseguir ler sem tanta dificuldade. Mas recomendo, é um livro cinco estrelas, sem dúvida alguma, um livro que está na minha lista de preferidos, e um livro que, se você tiver coragem de encarar, é como qualquer Faulkner que eu já li até hoje, você teve essa disposição para superar, para passar das primeiras dificuldades, a recompensa é muito grande, é isso aí, Luiz em agosto, recomendo, e se você gostou do vídeo, curta, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo, e até o próximo vídeo. Um abraço!